Fala galerinha, beleza? Gente, vamos lá, mais um conteúdo pra vocês e hoje eu quero falar sobre algo que não sei se você já ouviu, tá? Não do jeito que eu vou falar. E tenho certeza que isso muda o teu jogo e eu vou te falar, te mostrar como isso mudou o meu, tá? Que é sobre viver bem, viver melhor. É o melhor marketing que você pode ter para o seu negócio. Isso, entenda isso, tá? Viver bem é o melhor marketing que você pode ter para o seu negócio. E tenho alguns conhecidos, tá? Que estão nessa mesma luta aí comigo no marketing digital e tentando aqui, tentando ali. Estão sempre tentando alguma coisa. Só que são pessoas, cara, que eles têm mais conhecimento que eu. Eles estudam mais, eles compram mais curso, mais mentoria. Só que são pessoas que vivem numa caverna. E o que é o viver numa caverna? O que é isso? Cara, o viver numa caverna é você... Como é que eu posso te dizer? É você querer falar sobre o mundo sem ter ido para o mundo. Você falar sobre como é bom ganhar dinheiro, mas você não usa aquele dinheiro. Você come carne crua e, entendeu? E fica escondido. E aí as pessoas de fora não entendem, cara, mas não faz sentido. Sabe? É o cara que tem uma Ferrari na garagem, mas não usa, porque gasta. O que é que tem, então? O que eu quero te dizer com isso? Eu não falo sobre viver gastando algo marronizado para gastar dinheiro, não. Eu digo para você viver bem, cara. Tá? Viver bem. E aí por que eu digo que isso é o melhor marketing? Porque, cara, eu posso chegar para ti agora e dizer o seguinte. Velho, escolhi uma forma para emagrecer rápido, cara. Cara, tu emagrece 5 quilos numa semana, velho. Tu tem ideia? Você vai dizer, poxa, Marrone, cara, é o que eu estou precisando. Só que em algum momento você vai olhar para mim e vai dizer, Marrone, mas vem cá, Marrone. Tu falou que dá para emagrecer rápido, mas por que tu não emagreceu? Por que tu continua gordo? Eu vou dizer, cara, é que, olha só, deixa eu, ah, 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 não. Não vende. Entende? É a pessoa que é solteira querendo dar dica de casamento. Não, porque é pós-casado, você vai, não sei o que é. É a pessoa que não tem filho querendo ensinar como educar os filhos. Não, porque filho é igual cachorro. Fica quieto. Só que as pessoas fazem isso no seu negócio. Cara, quando tu decide ser um mentor, por exemplo, entende-se que o mentor é a pessoa que chegou no ápice daquele caminho e agora ele mostra o caminho para as outras pessoas. É isso que é o mentor. E se eu estou no ápice, eu estou vivendo o melhor que eu posso viver. Eu vou ter o melhor físico, o melhor relacionamento, a melhor saúde, vou ganhar bem, vou viver bem. Para as pessoas digam, ô, amigo, como é que eu consigo ter o que tu teve? É isso? Essa é a pergunta que prova que você virou um mentor. Cara, quando eu crescer, eu quero ter os meus resultados que tu tem. É isso que prova você ser um mentor. E aí você ser um mentor é você viver bem. Porque é isso que aquela profissão te possibilitou. Então eu tenho visto muito isso. Eu falei para o amigo, eu disse, cara, eu posso te dar uma dica? Eu disse, não, claro. Eu disse, cara, vai ser o seguinte. Não gasta dinheiro com anúncio, com site. Não gasta dinheiro com isso. Enquanto tu não viver bem, cara, eu vejo tu gastando. Não, porque o meu site, o meu tráfego e assina um negocinho que faz vídeo que brilha lá tudo. Mas o cara vive numa caverna. Entendeu? O cara não sai para jantar, o cara não sai para almoçar, o cara não viaja. Cara, tu quer fazer um marketing top? Eu vou te dizer, é muito simples. Viaja de primeira classe com a tua família, num aviãozinho. Primeira classe, só viaja. E registra isso. Diz, galera, muito feliz hoje, está podendo viajar com a minha família. Olha aqui que legal. Poxa, como a primeira classe é bacana. Nossa, eu estou muito feliz. Como é legal a minha profissão me possibilitar isso. Cara, vai vir alguém e vai te dizer, amigo, um dia eu quero poder fazer o mesmo que tu. E, gente, é que está, olha só. Ah, Marrone, mas o meu emprego eu não preciso disso. Não é sobre isso, gente. Clientes VIP compram de vendedores VIP. Anota isso. Clientes VIP compram de vendedores VIP. Você atrai o tipo de cliente que você é. Se você é aquela pessoa, como eu já vi, que quer tirar vantagem e tudo. Sabe? Que quer, que gostaria de trocar o preço do produto na gôndola para dizer, hahaha, ganhei dinheiro, viu só? Cuidado. Quando ganha o troco. Ah, Hacholidon, deveria ter me dado o troco errado. Você atrai esse tipo de cliente. Quando você é um cliente premium, cliente VIP, você atrai cliente VIP. Quando você vai no restaurante, tá? Custou R$180,00 lá para você e para a tua esposa. Ou para a tua Maria. Para quem tu quiser. E aí tu foi lá e deu R$200,00. Amigo, eu vou deixar uma gorjeta aqui para você. Foi muito bom o atendimento. O teu cliente vai fazer o mesmo. É isso que as pessoas não entendem. Então eu vejo o cara dizendo, não, porque eu sou o mentor dos mentores, mentorando o mentorado. E aí o cara sai dali como uma marmita fria, porque ele quer economizar o dinheiro do restaurante. Tá entendendo? E aí eu te digo que, cara, de três anos para cá, logo que eu me casei, na verdade, que eu entendi que eu precisava fazer isso. Um pouco antes de me casar, eu comecei a viver. Viajar duas vezes por ano. Comprar a casa que eu queria. Comprar, né? Ter mais de um carro. Comprar uma casa de final de semana. E eu disse, olha que interessante. E cara, e aí eu parei de fazer aquele marketing como eu fazia antes. E eu comecei a vender o dobro, o triplo, cinco vezes mais. Porque as pessoas compram o meu sucesso. Muita gente vinha e dizia, mas Rony, cara, como eu queria ter uma vida que nem a tua. Porque eu vejo que tu é um cara que trabalha, que estuda, mas cara, tu curte a vida. Entendeu? Tu vai lá e come um restaurante top. Cara, como eu quero isso? E dizer, cara, eu posso te ajudar. Sério, Marrone, tu pode me ajudar. Tu entendeu que tu inverteu. Agora eu vejo gente que trabalha de um quartinho. Diga, venha viver o melhor do mundo. Cara, as pessoas notam. Eles dizem, para aí, velho. Que melhor do mundo se tu não vive? Eu não ensino ninguém a ficar milionário, sabe por quê? Porque eu não sou milionário. Mas eu ensino as pessoas a ser produtivo. Porque eu trabalho três, quatro horas por dia. E faço tudo o que tem que fazer. Eu ensino as pessoas a ter uma saúde, uma alta performance, a comer direito. Porque é isso que eu faço. Ah, mas tu é nutricionista. Eu não disse que eu dou receita, que eu dou cardápio. Não. Eu ensino a pessoa a ter a lógica para fazer isso. Cara, eu ensino a pessoa a ganhar dinheiro com o digital. Porque eu já tenho sete fontes de renda. Ah, Marrone, tu é milionário. Eu já falei que não. Mas eu ensino as pessoas a ter sete fontes de renda. A não se preocupar tanto com o seu principal trabalho por causa da crise que a gente está vivendo. É isso. Então, entenda que viver bem é o melhor marketing que você pode fazer. Cara, faça. Eu estou dizendo, sério. Programe uma viagem com as pessoas que você gosta. De primeira classe. Vai lá, entra no aviãozinho, vai ter lanchinho. Você vai entrar primeiro. Você vai ter uma TVzinha só para você. Cara, registra isso, galera. Olha que legal isso aqui. Que loucura. Fique no restaurante com uma cobertura, com uma piscina térmica, sabe? Piscina quente. Frio dentro do caramba e você lá na piscina. E aí, galera? Vocês estão curtindo? Ah, eu não quero me aparecer. Não é sobre se aparecer. É sobre viver. É sobre dizer, galera, já que eu divido com vocês os meus perrengues, eu vou dividir as minhas vitórias também. Quem não quer ver as minhas vitórias, não tem que ver meus perrengues. Vaza daqui. É isso. Cara, vai vir alguém e vai dizer, ô Marrone, cara. Te admiro, viu? Poxa. Cuida da saúde. Cara, eu levo uma armita para me manter saudável, para economizar o dinheiro do almoço. Sim, mas eu janto onde eu quiser e aí, entendeu? Eu economizo na marmita, mas eu fico no hotel que eu quiser e é uma escolha. O problema é quando você não tem o poder de escolha. Então, começa a pensar nisso aí. Viver bem é o melhor marketing que você pode fazer. Cara, vai lá e comprou um carro zero. Você acha que você merece? Não, eu mereço. Eu tenho 100 mil no banco. Só que o que eu tenho visto são pessoas que falam sobre viver uma vida top e tal. E o cara está endividado, não tem cartão de crédito, não tem dinheiro no banco, não tem investimento, não tem uma casa própria. E aí? Ah, mas então tem que ter casa própria? Não. O que você tem que ter é dinheiro. Se você tiver 500 mil no banco, você não precisa ter casa própria. 500 mil no banco, você aplica lá, tira uma galhaninha e bababá. Mas agora você não ter dinheiro, não ter casa própria, não ter porcaria nenhuma e querer dizer que você é bem-sucedido, não sei. Não sei. Acho que não vai convencer. Cara, observa hoje a vida dos grandes, tá? Observa hoje. Ah, mas eu não quero postar foto da lancha. Cara, não posta foto da lancha. Eu posto a foto do pôr do sol de dentro da lancha. Tá resolvido. Ah, Marrone, eu não quero postar foto do meu filho brincando. Cara, não posta. Mas posta foto do teu filho andando de, sei lá, de toboágua num parque top. Cara, criança se divertindo. Ah, Marrone, eu não quero postar foto do meu carro. Cara, não posta. Mas posta uma foto sua se divertindo com a tua família cantando dentro do carro. Tá bom. Ah, Marrone, eu não quero aparecer. Não apareça, amiguinho. Não apareça. Só posta foto da sua vida. Cara, legal, gente. Que restaurante legal que eu fui. Nossa, olha que bonito. Pronto. Ah, isso é me aparecer. Cara, eu não sei o que você pensa da vida, então. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei o que poderia te ajudar. Só que hoje eu faço muito isso, cara. Eu vou ajudar alguém na mentoria de um fulano. É o seguinte, ó. Pega 10% da tua renda e gasta no restaurante top com a tua esposa, com o teu marido, com o teu amigo. Cara, vai lá, pega aí, ó. 300 reais, 400 reais. Vai no restaurante top. Estaciona o teu carro lá, dá a chave pro frentista, pro manobrista. Entra lá, senta, bota o lencinho no teu colo. Põe, me admira. Cara, tu vai olhar pras pessoas e vai dizer, gente, aquele cara ali que tem uma hand rover não é nem um pouquinho melhor que eu. A gente é igual, na verdade. A pessoa mais bonita que ele. Poxa, aquela mulherzinha lá, cara, tem nada diferente de mim. E aí tu começa a dizer, cara, faz sentido. Entendeu? Tu viaja de primeira classe, tu vai ver o dono da empresa. Tô falando, tudo bom? Ele, opa, tudo bem. As pessoas começam a dizer, cara, o fulano é bem sucedido. Eu quero fazer negócio com ele. Gente, ninguém quer fazer negócio com pessoas quebradas. Ninguém quer fazer negócio com pessoas sem sucesso. Que tipo de livro que você lê? Me conta. De pessoas bem sucedidas. Quem que você quer como seu professor? Alguém bem sucedido. Pra quem você pagaria um milhão de reais pra ouvir? Alguém bem sucedido. E é sobre isso. Só que quando você fica vivendo numa caverna, postando fotinho de estúdio. Você não tá passando isso. Quando você tira umas fotos feias, uns vídeos feios, um cenário feio. Você não tá passando isso. Ah, e o meu marketing não funciona pra mim. Claro, o teu marketing é marketing do teu concorrente. Ele é tão feio que é tudo que tu faz. Só que, gente, não é. Eu tinha um celular bagaceiro. Eu ia tirar uma foto boa. Entendeu? É aprender a usar luz. Sabe? É muito simples, gente. Não é difícil. Acredite. Só tem que considerar essa possibilidade. Você tá marroninho. Tu me convenceu, cara. Viver bem é marketing. Entendi. E agora eu vou fazer isso. Começa a pensar o que você tá vivendo igual um mendigo. O café da manhã que tu toma é um café da manhã decente. Tua taça, tua xícara. É decente. Ah, aquelas coisas velhas, bagaceiras. Entendeu? A cama que tu dorme é digna de alguém de sucesso. Cara, é só pensar nisso. Cara, a comida que teus filhos comem. O lugar que tu passa as férias. Teu carro é seguro. Entendeu? É um carro que tu diz. Não, velho. É o carro que eu quero ter. Não é o carro que eu posso pagar. A tua casa é a casa que tu quer ter? Ou é a casa que tu pode pagar? Cara, começa a pensar nisso, cara. Que tu vai entender. Cara, faz sentido. Poxa, médico, hortomolecular. Cara, é a melhor coisa da vida. Tu vai lá, o cara faz uns exames. Diz, olha aqui, ó. Tô vendo teus exames. Pelo teu tipo sanguíneo. Tu não pode comer tanto ferro. Não pode comer tanto isso. Só que custa mil reais. Aí tu diz, não. Minha saúde é boa. Ai, minha saúde é boa. Tem que dormir 10 horas porque vive cansado. E acha que a saúde é boa. Entendeu? Tem 30% de gordura. Massa muscular ridícula. Não aguenta subir uma escada e vem dizer que a saúde é boa. Então, comece a pensar nisso. A gente viver bem é a melhor, é o melhor marketing que você pode fazer. Tá bom? Pensa nisso com carinho. Se você for trocar uma ideia, se você precisar de ajuda, me chama lá no Instagram. Rodrigo Marrone online, tá? Valeu e um abraço.